Música Vocês erraram, é isso ó De novo Música Vamos mais Eu não cheguei lá De novo Olá, nós estamos aqui No nosso IBNJ Talk Show de Natal E você que está em casa E vocês que estão aqui Nós vamos perceber Hoje quais são os sentidos Do Natal E pra você que está em casa Nós gostaríamos de saber Qual o sentido do Natal E vocês? Vocês que estão aqui no nosso Talk Show IBNJ de Natal Qual o verdadeiro Sentido do Natal Alguém pode me dizer? Mas Para isso Nós vamos hoje receber Várias pessoas aqui Vamos fazer entrevistas Teremos quadros Teremos pessoas Que como vocês já viram Na entrada Fizeram vídeos Falando sobre O verdadeiro sentido do Natal E agora Nós teremos o nosso Espaço cultural E nossos De intervalos Com o nosso Coro IBNJ Regido pelo nosso Maravilhoso Maestro Cauê Vamos lá Cauê Braiu E agora Vamos lá Com o nosso Razão Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí